Destaque da noite, ele não é um cowboy, e sim um macau-guel. Ela que hoje vai fazer o desafio do bem em prol hospital de câncer de Barretos. Uma moça que pelo estilo poderia estar nas passarelas, poderia ser uma modelo, mas o amor dela é montar em turos. O amor dela é ajudar o próximo fazendo desafios pelas cidades de todo o Brasil. Eu apresento a vocês, ela que vai hoje para o desafio do bem. Vai encarar um touro de quase uma tonelada, com a renda 100% em prol ao hospital de câncer de Barretos. De patrocínio Minas Gerais, convido ela, Rubiane Borgi. Aí, uma salve de palmas a nossa calguel. Ela que vai para o desafio do bem, Rubiane Borgi. Senhoras e senhores, apresentado na Arena Blecal de Geral, apresentado na Arena Diogo e Doro Baiais, as estrelas de Montalhães Centuros, as estrelas do Campeonato Equipe Ossetã, no primeiro roteio direito de viver.